E agora tem notícia boa sobre o transporte público. Atenção, moradores do Itapuã, novas linhas de ônibus vão começar a circular pela região. Juliano Cartacho tem as informações pra gente aqui. Gil, ao todo, quantos passageiros aí do Itapuã vão contar com essas linhas? Bom dia, Maíra. Mais uma vez, 32 mil usuários do transporte público vão poder contar com essas novas linhas todos os dias. Elas começaram a circular no último sábado após a inauguração do novo terminal rodoviário do Itapuã. Só pra você ter uma ideia, Maíra, são 25 novas linhas, 15 a mais do que circulavam aqui na cidade. A ideia é desafogar o transporte da região. Nós passamos cedinho, nós estamos aqui no Itapuã desde as 6 horas da manhã, mais ou menos. As paradas estavam abarrotadas. Era muita gente. O reforço vai subir o número de viagens. Só pra... de 289... 289 viagens por dia para mais de 560. Perdão. É quase o dobro do número de viagens. O resultado é esse aí. Um ônibus passando atrás do outro, desde a hora que nós chegamos, o intervalo médio entre um coletivo e outro é de pouco menos de 5 minutos. Pelo menos que nós registramos até agora. E os ônibus estão passando desse jeito, como você viu, não tão cheios, né? Lugar pra todo mundo sentar. Essa novidade, como eu já disse, ela vai beneficiar não só moradores aqui do Itapuã, Maíra. Porque esses ônibus vão sair daqui e eles vão passar pelo Itapuã, pelo Paranoá. Alguns vão subir pela Épia, então vão atender moradores do Taquari. Outros vão descer lá pelo Lago Norte, fazer aquele trecho daqui, passando pelo Lago Norte, até chegar no plano piloto. Outros vão passar também pelo Lago Sul. Então, transportando tanto o pessoal que trabalha aqui para outras cidades, quanto o pessoal dessas outras cidades para a rodoviária do plano piloto. Uma ótima notícia. E pra você, de casa, saber direitinho por onde acessar, como pegar esses ônibus, é só entrar no site da CEMOB, cemob.df.gov.br. Lá tem o acesso para o roteiro com todas as linhas. Não só aqui do Itapuã, mas de todo o Distrito Federal. Maíra? Eu já estava olhando aqui que os ônibus estão passando com uma frequência grande mesmo, porque as imagens que vocês estão transmitindo aqui para a gente, mostrando, é que é um ônibus atrás do outro. Além dos circulares, a gente vê também os ônibus para outras regiões. Quero saber o seguinte, parada aí tem muito passageiro, provavelmente você já deve ter conversado com alguns, né? Esses passageiros já notaram que realmente tem mais ônibus hoje aí rodando no Itapuã? Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu chegar aqui pertinho do pessoal. Estou ao vivo, vamos ver se o pessoal topa falar com a gente aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Não corre não que eu vou atrás. Bom com a senhora? Meu nome é Damares. Dona Damares, bom dia. Juliano, TV Record. A Mairinha está lá no estúdio. A senhora já percebeu um aumento no número de linha de ônibus hoje? Será que aumentou em 15 ônibus a mais aqui, rapaz? Olha, para mim não aumentou muito não. Não faz a diferença não, está a mesma coisa. Ou a parada estava cheinha quando a gente chegou, né? Muita gente. Ah, tá, pois é. Eu demoro um pouquinho para me pegar o ônibus, né? A senhora está indo para onde? Estou indo lá para o Lago Sul. Lago Sul? Olha, deixa eu ver aqui. Tem linha nova indo para o Lago Sul também. Tem linha nova indo para o Lago Sul. Deixa eu ver se, rapaz, é tanta linha que eu não estou achando aqui qual que é. Aqui, olha, condomínio Del Lago, baixinho condomínios do... Do Entre Lagos, deixa eu ver se eu acho. Rapaz, é linha demais para eu achar aqui, viu, Mairinha? Mas dá só uma olhada na quantidade. Mais um ônibus chegando, boa viagem para a senhora, viu? Obrigado. Tomara que chegue cedo lá no trabalho. Verdade. Deixa eu ver mais para aqui um pouquinho. Maíra, são 25 novas linhas, né? 15 além daquelas que nós já havíamos falado no início do jornal. Bom, senhor, bom dia, bom dia. Está ouvindo música? Deixa eu chegar aqui do ladinho. Pessoal está... A parada, como eu falei, estava cheia, Mairinha. O pessoal já conseguiu embarcar, graças a Deus. Agora está bem mais tranquilo por aqui. Tomara que com esse reforço, o tempo de espera nas paradas, principalmente, o conforto dos passageiros melhora um bocadinho, né?